E gostaria de saber qual o melhor horário para fazer doação? Avelar, a Fundação Emocente de Brasília funciona normalmente de segunda a sábado, das 7 às 18. O nosso fluxo maior de doadores hoje é pela manhã. Então se você quiser vir de forma tranquila, ter um atendimento rápido em torno de 30 a 40 minutos para todo o fluxo da doação, é ideal que você venha no período da tarde e pós-almoço. Lembrando que hoje para a doação de sangue as pessoas precisam vir bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite, ou seja, jejum em pótese alguma. Se você preferir vir pelo turno da tarde, a gente pede para que a pessoa almoce e dê um intervalo de duas horas do almoço para não prejudicar a digestão. E gente, eu costumo brincar, aquele PF básico brasileiro, um arroz, um feijão, uma carne grelhada ou assada, nada de ovo frito e saladinha, tá bom? E aí E aí